Nós vamos recordar aqui uma linda música que é muito, muito bonita. Não é dedicada à Celeste porque ela ainda não chegou aos 40. É dedicada ao pessoal aí dos 40, dos 50, 60, 70, 80, 90. Já chega, né? Já chega. É melhor a gente não acelerar muito se não ver a GNF. E multa. Quando eu penso que passei, fronteiras de solidão, que lembrei a verdade e não dei, olhei para trás e pensei, não tenho nada na mão. E o tempo e não senti, que no amor e no amor, que no amor. E o tempo e não consegui, as loucas que vivi, são tantas que eu já nem sei. Ai eu era, eu sou o que pareço Se alguém hoje me espera, com certeza Me rei, me rei, me rei, me rei 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 Me rei, me rei Me rei, me rei Paraná… Calanço, papi. Paraná… Paraná… A vida que atrás deixei Não quero sempre saudades Vou em outras amizades Amor, o que não amei Os povos que não vi Os gichos que não toquei Os poemas que não li Os filmes que não vi As canções que não tentem Meus amigos O importante é o sorriso Para seguir viagem A coragem é preciso Não adianta Vem dar em todas a vida Uma criatura transparenta Não se encontra em medida Uma criatura transparenta Não se encontra em medida Em uma criatura transparenta Para ir bem Maravilha Não se encontra emags Não se encontra emwear Não se encontra em paz O que é isso?